Desde que as crianças nasceram, eu tento transformar alguns momentos em algo bem especial, para que quando eles estiverem mais velhos, eles lembrem desses momentos com saudade, tenham lembranças boas da Páscoa deles. Como é que a gente faz aqui em casa? A gente sempre enfeita a casa, decora, eu trago eles para esse processo, porque a ideia não é deixar a casa só bonita, a ideia é deixar a casa bonita para a chegada do coelhinho de Páscoa. É uma delícia trazer as crianças para participar aqui em casa, os meninos amam pintar os ovos, isso é uma tradição que eu aprendi em Holambra, que é uma colônia holandesa lá na Holanda, eles têm o hábito de pintar os ovos, ovos de galinha mesmo, assim, normais, e a gente sempre faz aqui em casa. Eu geralmente furo uma pontinha, deixo o ovo escorrer e uso a casca, e depois coloco num palito, todo decoradinho. Não precisa ter uma harmonia estética, o lance é ser divertido o momento, sabe? Na véspera da Páscoa, eu coloco saquinhos, assim, do lado da cama deles, para que o coelhinho passe, e sempre monto um cantinho bem enfeitado, com cenouras, para atrair o coelhinho. E o coelhinho sempre vem no dia seguinte, faz uma bagunça danada com as cenouras, roi tudo, sabe? Espalha pela casa, e deixa um monte de ovinhos escondidos. É uma delícia procurar os ovos. Olha, tem um coelhinho lá embaixo! Olha aqui, tem um coelhinho lá escondido. Tem duas cenouras molhadas! Desde quando eu vou churrasco? Cuidado, para não bater a cabeça! Ali! Olha o que tem dentro da rede! Fui sentar... O novo do Batman! É meu! Eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Você pode criar os cantinhos com vazinhos de plantas, legumes, ovos enrolados em juta, e fitas de cetim, coelhinhos... E já pensou fazer um ninho com ovos de codorna? Olha só que ideia legal! São ovos decorados com carinha de coelhinho, orelhinhas de juta e feltro, pezinho de EVA, colocados em cima de uma bolacha de madeira. Eu já gravei muito com a Melinha Amaro, que é uma pessoa super criativa, que tem uma loja incrível em São Paulo. Ela ia gravar comigo esse ano de novo, aqui para o nosso canal. Só que por conta da quarentena, ela não pôde fazer isso e me mandou algumas fotos. Então, sugestões de mesa posta. A primeira é bem romântica. A Melinha usou uma toalha de tecido bem florida e puxou as cores dela para a decoração da mesa, na louça e também no joguinho americano. No centro, colocou um monte de coelhinhos de vários tamanhos, flores... E olha só como ela amarrou o guardanapo! Essa outra também tem um monte de coelhinhos, só que de cerâmica. Tem também cogumelos esculpidos em madeira, cenourinhas... O joguinho americano é feito de fibra natural. E, claro, muitas flores. Repare que o pão foi colocado em cima de uma tábua de madeira em formato de coelhinho. E a cesta com a garrafa de vinho também. Aqui predomina o laranja, sem toalha de mesa, só com joguinho americano. E em cima do tecido, um suplá também de fibra natural. Uma louça temática, ninho para colocar os ovos, os coelhos de cerâmica. Aqui predomina o preto e branco, com algumas peças em madeira, também verdinho. E o tecido xadrez. Olha só que chique que ficou! Os pratos e talheres foram colocados dentro de uma bandeja. Tem umas lanterninhas também que dão um charme bem legal. Nessa outra, predomina o branco, azul e vermelho. Bem clássico! Tem também os cogumelos. Também escondei uns coelhinhos de tecido nas folhagens. Balanço com coelhinhos, bem lúdico. Espero que você tenha gostado. Eu espero que você resolva fazer algo aí na sua casa. E depois compartilhe comigo, combinado? Tchau!